O documentário da pamonha Gente, esse é o documentário da pamonha Nós estamos aqui na casa da pamonha goiana E aí vocês tem uma goiana comendo pamonha Gente, isso aqui é o céu na fé Pamonha de verdade, viu? Não é de mentira Agora atenção, concentração Desse pedacinho Nós vamos colocar isso na televisão, viu gente? Para atrair muito cliente aqui para a maioria goiana Mesmo pedacinho, está assado Olha aqui, gente, que é assado Isso aqui é pritinho Obrigado É, ué, obrigado E esse é o café com leite quentinho, divertido Gente, bom demais Melhor do que isso, só no Brasil Em Goiânia, na casa da... Obrigado Obrigada Obrigado Muito bem Gente, aqui para vocês tem um carioca Que tentou comer uma pamonha, mas falou Pamonha não, eu que sou pamonha Você falou que tem muita pamonha no Rio Como é que é o negócio? A pamonha lá é o cara que não faz nada Ai, ai, ai Tem o banana e o pamonha O pamonha, ele é só lento O banana é aquele cara que realmente não serve para nada O pamonha é um pouquinho melhor que o banana Mas no segundo caso é banana e pamonha ao mesmo tempo Nossa, virou uma meleca maminha, cara Ok, bem Para vocês acreditarem que nos Estados Unidos da América Tem a melhor pamonha do mundo Olha aí, um pouquinho Que beleza, né? Esse lugar é o céu na terra Obrigada É Deus Olha aí, gente, ó Pamonharia, Goiana E ó, a Goianiense na porta aí, ó Uau Brasil, Brasil Aqui, Paulo Aqui, mostra aqui O que é? Uau Gente, olha aí Bebeza, bebeza Cada, com esse lado Ponta, com isso Exato Ok Faz mais, Míri Quer mostrar a Casa do Pastel também? Aqui tem a Casa do Pastel Casa do Pastel Gente, aqui tem a Casa do Pastel também Quando vocês quiserem comer salgadinhos Ah, Casa do Pastel Ok Essa é a modelo, entendeu? Gente, olha aí Tchau Amém. Amém.